Graúdo capa de revista, quatro e trezentos, na promoção. Toi bezerrão graúdo já, viu? E boa desse tanto é difícil que abaixar o parede dela. Por aí tem castanha, tem mamilho. Toi bezerro cumprido e mamilado. Ela é boa prestando. Bem pareada que nem duas de dez, limpinha, sem defeita. Ai, ia. Toi bezerro grande, é rapidinho. Ai, ia, ia, ia. Ai, ô. Aí sabe se é boa, olha o mamilho desses dois garrotas. Não é bezerro pequeno não, viu? Dois bezerro taludo já, do cabal amassado. Ai, ô, ô, ô. Ai, bezerro. Toi bezerro gruado, hein? Boa e graúdo. Ai, ia. Ai. Ai, ai, ô. Ai. Ai. Tchau.